Meus amigos, estou de volta aqui para trazer as últimas informações do Fluminense. E aqui, nós vamos fazer algo hoje que, meu amigo, a gente fazia há muitos anos atrás. Vem com a gente acompanhar as últimas informações do Flu e com uma surpresinha aí. Ó, se eu fosse Fluminense, ficaria de olho no jogador que a gente vai trazer aqui. Bora! Alô, torcida tricolor! Estamos de volta aqui para falar de Fluminense. Vem com a gente, vem com a gente se inscrevendo aqui no canal Hora do Flu, rapaz. Se inscreva. Estamos vivendo momentos, assim, maravilhosos quando se trata de pensar em reforço, Fluminense mais forte. É muito legal. Então fica ligado aqui, ó. Se inscreva aqui, ative o sininho tricolor e eu vou te responder a pergunta que você deve estar fazendo. Mas por que que eu vou me inscrever aqui no canal Hora do Flu? Bom, você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse período mágico que nós vamos viver, que é o período das contratações. A gente sabe que o Fluminense vai vir forte no mercado, né? Se ele vai, né, ali, de alguma maneira, nos surpreender ou até o time vai ficar mais forte, eu não sei. Mas aqui o Hora do Flu vai trazer todos os jogadores aqui para você que Fluminense tem interesse, tá? Então fique ligado aqui, porque eu tenho certeza que é muito chato quando a gente chega na roda de amigos, né? Os caras, pô, o Fluminense está contratando fulano e tu não sabe. Tu fala, rapaz, eu vou ser sincero, estou acompanhando. Então eu não faço isso com você. Se inscreva aqui no canal, porque eu vou trazer tudo. Quando a gente perguntar, tu vai falar, pô, mano, eu sei isso, é aquilo, é aquilo por causa disso, por causa daquilo outro. Aí vai ser top demais. Então se inscreva, ativa o sininho do botão e se você quer ajudar o canal a continuar crescendo, clique no like, clique no gostei, tá bom? Não esquece, logo abaixo do vídeo ajuda a gente pra caramba a continuar trazendo conteúdos pra você. Acordem bem cedinho, porque o dia hoje vai ser maravilhoso. Gente, vamos lá, vamos, porque a gente tem muita coisa nesse vídeo aqui. Ó, primeiro de tudo, um curtinho aqui do Vitinho, né? Eu trouxe pra vocês ontem, né, a informação que eu consegui apurar, que não tinha nada de Vitinho, não foi isso? Então, realmente, confirmando aquilo que eu trouxe ontem, mais cedo, ontem pra você, o Melão trouxe, que realmente não tem nada de Vitinho. Outro que trouxe foi o nosso querido Vene Casagrande, né, que muita gente aqui acompanha, né? O Vene Casagrande também colocou, ó, o Fluminense não procurou e muito menos abriu a negociação com Vitinho, né? Aí ele ainda trouxe aquilo que a gente falou, que a vontade dele era permanecer na Arábia, né? Eu falei isso aqui, rapaz, eu falei isso ontem, rapaz, falei isso ontem, então, realmente, confirmou aí que não tem nada de Vitinho. Então, é, e já o Melão trouxe mais ainda, falou que o Fluminense, ele trouxe o que eu nunca sabia, né? Aí eu tenho que ser sincero, que o Melão trouxe que o Fluminense não negocia com o Vitinho e nem tem um interesse no jogador, tá? Não tem um interesse nele também, não. Beleza? Então, assim, Vitinho não é um dos jogadores que nós vamos ver o Fluminense contratando daqui a pouco, né, no mês que vem. Não vai ser o Vitinho, não, tá bom? Então, assim, é por isso que é muito interessante ficar ligado aqui no Hora do Fluminense, porque a gente vai trazer tudo pra você, tá bom? É isso, Vitinho, zero interesse no Vitinho, Vitinho não vem, né? Não vem, ah, claro que eu não sou louco de cravar, não vem, mas, pelo que parece, as informações que nós temos não virá. Pode mudar tudo, pode do Vitinho acordar de manhã, porque tem contrato, gente, jogador com contrato vai ser muito difícil e ele ganha uma grana na Arábia Saudita, tá? E não tá jogando uma bola que vale o investimento, não. Então, deixa o Vitinho quietinho lá, apesar de achar que, quem sabe, poderia ser uma bola. Deixa quieto, deixa pra lá, deixa pra lá, vamos continuar aqui porque a gente tem muita coisa pra trazer pra você, tá? Bom, a gente já trouxe, né? Eu, particularmente, trouxe muito em relação ao zagueiro, né? O NETFLU trouxe sobre o ponta driblador e o nosso, que do Caio Blois, vem na mesma linha, né? Dizendo o seguinte, entendimento interno é que falta mais velocidade ao Fluminense e um atacante que jogue pelas pontas e será prioridade da diretoria no mercado. Defesa também é alvo durante a janela de transferência. Então, assim, é bem legal que as notícias, elas vão se complementando. Aí, às vezes, a gente apura uma coisa ou outra, apura um pouco mais de detalhe e a gente vai trazendo informações pra você, né? Então, assim, a gente já tinha adiantado aqui que viria um zagueiro, o NETFLU já tinha falado de um ponta, Caio Blois agora já traz o entendimento que falta uma velocidade do Fluminense em relação à diretoria, acha isso. E, assim, com essas informações, posso cravar pra você que o Fluminense deve vir e deve contratar, se conseguir, né? Um jogador nessas características de velocidade, driblador e tal. E é aqui que entra o Thiago das Antigas, né? Pra quem acompanha o Hora do Flu, assim como o Hora do Flu nasce, né? Ele nasce, tanto é que o Phil do que jogada, né? Que vocês conhecem da FluTV, ele acompanhava o canal lá atrás. Por quê? Porque a gente vinha com jogadores sul-americanos. Eu gostava muito de acompanhar e descobrir novas joias, novos jogadores que poderiam ajudar o Fluminense. Outrora, e hoje não tão diferente, um Fluminense que não tinha dinheiro. Então, pra investir, o jogador tinha que ser um bom e o Fluminense tinha que pagar pouco, senão não ia conseguir contratar. Então, a gente trouxe diversos nomes, vários laterais, atacantes, né? E o canal fez muito sucesso naquela época. Com o passar do tempo, eu fui me dedicando mais ao Hora do Flu e não tive muito tempo de me dedicar aí ao que eu fazia. Porém, eu achei um perfil muito legal no Twitter, né? Chamado Scout Tricolor. Eu vou até colocar na tela pra você e eu quero agradecer ao Scout Tricolor porque ele trouxe esse jogador aqui. Então, dá pra gente analisar esse jogador com que o Scout Tricolor trouxe. Então, um abraço pro Scout Tricolor. Eu já falei com ele. Ele sabia que eu ia trazê-lo aqui. E vamos lá. Galerinha, lembra que eu comentei com você. O Fluminense entende que falta velocidade, então vai ao mercado trazer um atacante. Olha o que eu tenho pra te mostrar. Esse daqui me surpreendeu muito. Depois que o Scout trouxe o nome, eu fui atrás, eu pesquisei um pouquinho mais. E realmente, é um jogador de 24 anos que vem chamando muita atenção. E olha que interessante. O nome dele é José Enamorado, né? Que é o nome dele. Aí eu vou falar de Josézão, meu amigo. O José Enamorado aqui tá absurdo. E eu só tenho um detalhe pra te falar. Adivinha onde ele joga atualmente? Ele joga no Santa Fé, o time que jogava o nosso querido John Arias. Ele veio pro Santa Fé para substituir o John Arias. E assim, vou te mostrar um pouquinho do jogador, porque eu não posso mostrar muito aqui. Mas acompanha a gente lá no Twitter. Lá no Twitter a gente botou o vídeo completo. Lá o Scout Tricolor, acompanha os caras lá no Twitter. Vocês vão gostar. E dá uma olhada nesse jogador aqui. Daqui a pouco eu trago os números, tudo bonitinho. Mas essa seria uma indicação do Hora do Fluminense. Pra que o Fluminense ficasse ligado nesse jogador aqui. Jogador interessante. E o Fluminense tá com vaga aí de gringo. Então pode trazer mais uns dois. Mais uns dois, já tô... Não, aumentou, né? Agora pode ser sete jogadores. O Fluminense pode trazer mais de gringo. E se liga nesse jogador aqui. Vou passar um pouquinho, tá? Pra gente dar uma analisada. Vai ser sem áudio. A gente vai botar aqui. E a gente vai comentar por cima mesmo. Lembrando que eu não posso passar o vídeo inteirão, bonitão. Tela toda. Se não, o canal morre, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Na tela pra você. Põe na tela, velho. Ó, esse é o jogador. Tá vendo? Ele tá lá na ponta. Já deu dois dribles já. Coisa linda, né? Olha esse lance, gente. Esse lance é maravilhoso. Diretor, volto pra que esse lance aqui? Olha só. Ó, ele tá aqui com a bola dominada. E toma. Botou pra correr. Jogou lá na frente. Os dois jogadores aqui, adversários, se chocam. Ele vai embora, meu amigo. Tchau. Forte abraço. Esse é um gol muito bonito. Canhota, invadindo com velocidade, né? Então, assim, dá pra ver que o José, o Josézão, José namorado, ele tem essa facilidade. Facilidade de fazer algo que no futebol é um difícil, né? Haja joelho também, fazendo um negócio desse, né? Que é você mudar de direção com muita velocidade, com a bola colada no pé. Se a gente ver esse gol aqui de novo, você vê essa grande facilidade desse jogador que me chamou muita atenção, muita atenção mesmo. Dá uma olhada aqui. Olha só. Ele vem, ó. 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 Ele muda de direção duas vezes, ó. Uma. Ó. Duas. E finaliza. Que gol bonito que fez aqui o José e namorado, né? Não posso mostrar muito, porque a gente sabe que direitos autorais vem... Então, calma. Mas eu quero te falar o seguinte. Esse vídeo é do EM Productions. Provavelmente tem um canal aqui no YouTube. Então, dá uma olhada lá. Um abraço pra todo mundo da EM Productions aí. Produziu aí os lances do namorado. Lá no meu Twitter tem um vídeo. Se você quiser acompanhar, dá uma olhada lá. E a gente vai agora pros números e também pra situação, né? De contrato e tudo mais. E o porquê que eu acho que esse garoto é bom. Primeiro, pela idade, gente. Apenas 24 aninhos, né? E vai viver o auge físico agora, né? 25, 26 anos, 27, até 28, a gente vê um jogador vivendo o auge físico. E dá uma olhada aqui os números que o Foscal de Tricolor trouxe pra gente também. Atualmente no Santa Fé, ele tem 20 jogos, tá? E nos 20 jogos, meu amigo, 6 gols e 5 assistências, né? E a gente já se deu bem com o John Ares, né? Vale a pena o Fluminense continuar com essa visão e ir atrás do jogador. O scout até diz aqui que ele ficou 4 meses acompanhando o jogador. E hoje ele poderia afirmar que é um talento raro esse Rossé enamorado, né? O Josézão da Massa aí tem um jogador muito interessante. Vamos pro Transform Marketing pra ver se a gente consegue pescar alguma coisa aqui? Vamos lá, na tela pra você, analisando um pouquinho do Rossé enamorado. Ele tá emprestado, tá? Então esse é o primeiro detalhe. Ele não pertence ao Santa Fé. É o mesmo caso do John Ares. O John Ares também não pertencia ao Santa Fé. Pertenceu ao Patronato, né? E o Fluminense comprou 50% dos direitos aí. Baratinho do John Ares e quem é John Ares no Fluminense hoje, né? Arrebenta. Então, dando uma olhada aqui, ele está emprestado. E o empréstimo acaba agora, tá? E ele tem contrato até 2025 com o time Real... Opa, tá aqui. Deixa eu ver aqui. É um louco, bicho, ó. Ele tem time com o Real Cardagena, né? O Cardagena. O Cardagena. Eu acho que tem uma pronúncia bem legal aqui que eu, sinceramente, não vou conseguir, né? E ele não é canhoto. Ele é destro, né? Pô, Thiagão, ele é destro? Pô, ele é destro. Mas ele joga pela ponta esquerda. Algo que é muito natural. Por quê? Lembra o lance do gol que a gente acabou de ver, né? Ele na esquerda, trazendo pra direita e finalizando. Então, assim, isso é normal. Perna trocada, tá? Só pra... Acho que você sabe disso, mas... Né? Porque senão... Ah, ponta esquerda não tem que ser canhoto. Quando ele é canhoto, ele costuma jogar pela direita, né? Pra poder puxar pela perna boa e... Toma, querida. É isso. Tá? Então, assim, valor. O Transformarket, infelizmente, não é a melhor plataforma pra gente ver se o valor do jogador é aquilo mesmo, né? Cerca aí de 800 mil euros, né? Então, vamos colocar quanto que tá o euro hoje. Euro hoje. Obviamente que isso aqui... Não posso levar isso aqui. Mas o euro... O euro tá na casa aí de 5.38, né? Como a gente pode ver aqui. Então, é menos... Não, um pouquinho menos de 5 milhões de reais. Mas é claro que o Fluminense pode tentar empréstimo. Ele não tá emprestado pro Santa Fe. O Fluminense pode pegar o empréstimo. Olha só. Vamos lá. Mário Bittencourt. Empréstimo, né? Com o enamorado. Você pega o empréstimo com ele, né? E bota uma opção de compra fixa. Porque aí você tem um jogador que você vai ficar livre de testar se ele vai funcionar ou não. Então, se ele funcionar... Olha que negociação legal. Você vai lá e desembolsa a grana. Porque ele funcionando, provavelmente a gente vai conquistar um grande título no ano. Porque o Fluminense vai ficar reforçado. Então, assim, você consegue pagar ele no fim do contrato de empréstimo. Então, se fosse o Mário Bittencourt iria atrás dele pro empréstimo. Tá bom? Aí eu não sei, depois dessa boa passagem dele aqui no Santa Fe, se o cara da Jena vai querer emprestá-lo. Mas acho que sim. Ah, sinto que sim. Então, vamos lá. Eu acho que seria muito legal o jogador. E comente aí, Fluminense não quer nomes. Estamos trazendo nomes igual a gente fazia quando o canal tinha o meu nome, Thiago Ferreira. Então, vai lá, rapaz. Já comenta aqui o que você achou. Vai lá no meu Twitter, né? Dá uma olhada no jogador e vê o que você acha. E eu, sinceramente, acho que seria um nome maravilhoso para o Fluminense. Eu ficaria de olho no José Enamorado, tá? Um beijo, gente. Um beijo. O canal já começou com tudo. E vão pintar outros nomes aqui. Nós vamos tentar trazer pelo menos um. Porque hoje em dia eu trabalho muito. Mas, pelo menos um de cada posição que o Fluminense deseja ou planeja, tá? Então, fica tranquilo. Acompanha o canal aí que você não vai se arrepender, mano. Não vai, não vai. Eu amo esse momento que a gente vai viver. Momento que também vai dizer muito o que o Fluminense vai fazer, né? Durante a temporada. Beijo, gente. Se inscreve no canal, deixa o like. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. Tchau.